Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós iremos conferir todas as modificações que ocorreram com a DLC 7.0 do PES 2021, né rapaziada? Vamos aqui falar tudo o que houve com essa nova atualização que saiu para todas as plataformas, então já fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Nesse começo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, o vídeo vai ser curto porque a DLC não foi tão extensa assim, veio mais do que nós já esperava, né rapaziada? Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, galera, mesmo com a DLC sendo um pouquinho ofuscada com o lançamento desse novo PES 2022 versão beta, né galera, para testar os servidores dedicados, se vocês quiserem ver o vídeo que eu postei mais cedo, né rapaziada? Analisando essa versão para o PS4, eu fiz uma gameplay e postei aqui hoje por volta, das 10 horas da manhã, e se você não viu, dá uma olhada no canal que eu tenho certeza que você vai se identificar muito, né cara? Vai se impressionar bastante com essa gameplay que nós trouxemos aqui para o canal. Eu pretendo trazer ainda hoje mais um vídeo, só que dessa vez jogando com o Cristiano Ronaldo, porque eu estou muito ansioso para ver como é que eles irão funcionar. O Messi nós já testamos, e quanto ao Cristiano Ronaldo, poucas pessoas trouxeram, eu não vi nenhuma pessoa que trouxe a gameplay para o PS4, então eu tenho que dar essa atenção, né rapaziada? Já que está todo mundo só focando sempre, sempre no PS5, e o PS5 eu vou deixar para amanhã, fechou? Hoje vai sair mais um vídeo jogando o PS4 por volta das 7, 8 horas da noite, e amanhã eu irei postar um vídeo jogando no PS5 também, irei fazer essa análise entre as diferenças do PS4 para o PS5. Vamos lá, vamos sem perder tempo, falar sobre a DLC 7.0, né rapaziada? Que mesmo ela ser ofuscada, incluir o conteúdo interessante, mesmo que seja em menos quantidade, né rapaziada? Não tivemos tantas coisas assim, como nós já esperávamos mesmo que iria acontecer, já que essa foi a última DLC do PS 2021. Não teremos outra, tá rapaziada? Então se você que tem um PS 2021, já fique ciente, né cara? Que não teremos, não receberemos outra DLC para o jogo, né? Então isso já é importante recapitular. E basicamente o conteúdo da DLC foi o seguinte, né cara? O conteúdo geral da DLC. Foram duas novas chuteiras, face do Pedrinho, que é já, eu vou mostrar para vocês essa face do Pedrinho. E também tivemos algumas faces para o Campeonato Brasileiro, né rapaziada? Faces para o Campeonato Brasileiro. Mas eu vou ser sincero com vocês, antes de mostrar essas faces, dá para ver sim a diferença do trabalho que a Konami faz para as faces da Europa e para as faces do Campeonato Brasileiro. Isso vai ficar claro quando eu mostrar essas faces para vocês, que vocês não vão reconhecer quem é os jogadores, né cara? Tão parecido que ficou essas faces. Então vamos, sem perder tempo rapaziada, a princípio fala também que tivemos um novo Icon na DLC 7.0 que não tínhamos e eu curti bastante ele chegando. Que é sim a chegada do Kaká, novo Icon na DLC 7.0, que vocês já estão vendo aí na tela. A nova face dele, né velho? Que ficou muito parecida, me lembra muito o Kaká de 2007, quando ele brilhou pelo Milan, né rapaziada? Mesmo que não temos o Milan licenciado, é muito interessante ver sim que termos o Kaká chegando como Icon, que é um dos melhores do mundo brasileiro, que representou muito bem a nossa seleção e que ainda assim estava faltando no game. Ali também tivemos a nova versão do Lionel Messi chegando com suas novas comemorações. Isso eu achei bem bacana mesmo, recebemos essa nova versão do Lionel Messi, se não me engano em 2007, foi logo quando ele iniciou a sua carreira e sim as novas comemorações dele também para a época foram adicionadas. Tivemos duas comemorações do Messi, adicionadas que é elas que vocês estão vendo aí na tela nesse exato instante, né rapaziada? Agora, antes de mostrar os fáceis, vamos ver a nota oficial que agora me disponibilizou com as melhorias da DLC 7.0, né rapaziada? Vocês estão vendo na tela essa nota oficial de todo o conteúdo que a Konami especificou em seu site oficial. Eles falaram, novo arquivo de atualizações, pacote de dados 7.0, foi lançado em 24 dos 6, veja mais detalhes abaixo. Adições e atualizações, emblemas de alguns clubes atualizados, modelos de rosto novos atualizados, retratos de jogadores atualizados, imagens de técnicos atualizados, novos modelos de chuteiras, foram dois, animações e cenas atualizadas, dados de narração atualizados, e outras alterações, adição de escolher seleções como time base, no modo MyClub, também temos disponível após a DLC 7.0, e melhorias que foram feitas, é uma variedade de ajustes menores, foram feitas para melhorar a sua experiência geral no jogo. Infelizmente, atualizações de escalações não aconteceram, como as contratações recentes dos times europeus, como o próprio Agüero no Barcelona. Essas mesmas atualizações não foram colocadas nessa DLC 7.0, por incrível que pareça. E as escalações brasileiras não precisam nem falar nada, né, rapaziada? Só por uma... Mano, só por uma citação, vocês já vão entender muito bem com o quão atualizado está o campeonato brasileiro após a DLC 7.0. O Brenner ainda está no São Paulo, junto ao Juan Fran, né, rapaziada? Eles já saíram no São Paulo no mês de fevereiro, já tem quatro meses que eles não estão mais no São Paulo, e eles ainda assim estão presentes na escalação de São Paulo. Então vocês não precisam nem falar mais nada, né, cara? Só por isso vocês já ficam cientes do quão atualizado está, assim, as escalações brasileiras, e é assim que ficará daqui pra frente, já que não teremos mais nenhuma atualização no PES 2021. 814 mini faces dos jogadores foram atualizadas, então é um número muito grande, não tem nem como mostrar todas, né, rapaziada, pra vocês, porque tivemos muitas faces, mini faces atualizadas. Mini faces, como vocês sabem, são aquelas faces que ficam localizadas no menu formação, que representam cada jogador na hora de vocês formarem a sua escalação, né, cara? Então não são faces, ok, rapaziada? Faces novas, tivemos 100 faces novas chegando, essas são apenas mini faces, que tivemos no total 814. As faces que chegaram, rapaziada, totalizaram no total 100 faces, e vocês já estão com a lista completa dessas faces aí na tela. Vocês estão vendo aí, MyClubEcronComoments, tivemos muitas faces novas chegando, National Teens, que são das equipes nacionais, tivemos o Gunter, o Hummels, que também já é uma face bem bacana, que vocês estão vendo aí na tela, a nova foi colocada nas versões anteriores, também tivemos o Vargas, da Colômbia e tudo mais, na Primeira Liga tivemos muitos jogadores, como vocês sempre sabem, muitos destaques para Aston Villa, Leeds United, Manchester United, que são equipes que subiram da Skybet Championship. É claro, até a segunda divisão da Liga Inglesa, tivemos mais faces dela, do que do Brasileirão, como já é normal, né cara, de acontecer. A La Liga teve muita, muita face, rapaziada, é muita face, só que é claro que nenhum jogador muito popular, de um jogador muito famoso, de uma grande equipe, como Barcelona e Real Madrid, por exemplo, como é a face de Ramos, que nós estamos pedindo há muito tempo, não chegou nessa DLC. Também tivemos faces novas da segunda divisão, da Liga Espanhola, da Liga 1, né rapaziada, da Rússia, do Premier League, da Eredivise, que é da Liga Holandesa, da Liga Nos, também tivemos face da Liga Portuguesa, Ledburgo, Premier Chip, da Liga Belga também, da outros da Europa. Antes de mostrar as faces que chegaram novas também para o Brasileirão, eu quero dar destaque para vocês da face do Pedrinho, que também chegou, né rapaziada, a face do Pedrinho, que eu achei bem legal, essa face do Pedrinho ficou bacana, né rapaziada, ficou bacana. Agora que ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, que também temos essa face nova para o Pedrinho sendo inserida, e eu achei que ficou bem legal, né galera. É um jogador que tinha uma face tosca, tosca das mais toscas, que era tipo muito nada a ver com relação ao que ele é, e agora assim ficou bem bacana. E para o Brasileirão, nós tivemos três faces novas sendo inseridas, né rapaziada. Primeiro é do Fluminense, Marcos Paulo, atacante de 19 anos, o Viral 73, ele teve sua face nova incluída, e eu achei bem legal, né rapaziada, essa nova face que foi colocada. Mas ó, começa a ver a qualidade das faces, né rapaziada do Brasileirão. Olha essa face, tá bacana, tá parecido, mas não tá muito real, tá ligado, quanto as faces, outras faces que a economia costuma incluir. Agora também tivemos duas faces para a equipe do São Paulo, duas faces novas que chegaram também de garotos da base. Vocês estão vendo aí na tela, a face do... Igor Gomes, sim, a face do Igor Gomes nova que foi colocada, e a face do Igor Gomes, vou falar para vocês que, mano, não me agradou nada, rapaziada, o Igor Gomes tá parecendo meio vesgo, a boca dele também como tá, é, o cabelo dele, mano, eu não curti, cara, essa face do Igor Gomes, e quando vocês veem de lado, tudo fica pior, né rapaziada, olha esse nariz do Igor Gomes, cara, ele não tem um nariz assim, né velho, quem não sabe, eu trouxe para o São Paulo, e, mano, não tá parecido não, né velho, não tá parecido não, cara. E a última face também foi inserida para o São Paulo, é a do Gabriel Sara, assim, a face do Gabriel Sara também foi inserida, e vocês estão vendo a face do Gabriel Sara aí, que na minha opinião ficou bem pior do que a do Marcos Paulo, ficou pior do que a do Igor Gomes, mano, parece o primo do Gabriel Sara, não parece o Gabriel Sara, rapaziada, parece tipo, 1%, tá ligado, eu não curti não, nem um pouco, essas faces que foram colocadas para o Brasileirão, parece sim que a economia só colocou por obrigação, tá ligado, foram faces preguiçosas, a melhorzinha foi a do Marcos Paulo, e eu nem sei como é que ele é na vida real, né rapaziada, mas velho, foram faces preguiçosas que foram colocadas para o Campeonato Brasileiro, mano, pelo menos as duas de São Paulo, eu detestei, tá ligado, eu detestei, não achei nada parecido, mas fazer o que, né, melhor do que não receber nada, né galera, mas poderia sim, estar um pouquinho mais bem feito, né Konami. E esse foi o conteúdo, rapaziada, eu fiz muitas, muitas pesquisas para encontrar mais coisa, mais coisa, né galera, só que eu infelizmente não consegui encontrar, porque muitas pessoas estão com o foco mais voltado para esse PES 2022, poucas pessoas postaram o conteúdo dessa DLC, mas basicamente foi esse todo o conteúdo que eu consegui encontrar, né galera, então basicamente foi esse todo o conteúdo que tivemos para o PES 21 DLC 7.0, já que eu ainda não joguei, né cara, eu ainda não joguei o jogo após a instalação dessa DLC, mas é sim, esse é o conteúdo que recebemos nessa atualização, apesar de tudo, eu acho que foi ser uma atualização bacana, que acrescentou ao jogo, né galera, indiferentemente da DLC 6.0, que foi uma DLC horrível, tá ligado, com 100% do foco na Eurocopa, essa pelo menos impactou alguma coisa para nós aqui do Brasil, algumas faces pelo menos foram inseridas. Qual foi a sua opinião sobre ela? Lembrando, clica aqui no gostei antes de fechar o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, e se inscreve no canal para não perder mais nada, eu irei trazer toda a cobertura de PES 21, PES 22, tudo que você irá conferir aqui no canal. Fui por aqui rapaziada, até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho